Hoje estamos na ESA Núcleo Santos com a coordenadora doutora Ana Lúcia Nóbrega e que está trazendo uma novidade que é o curso de pós-graduação aqui em Santos, não é isso doutora? Nós teremos em março agora o início do curso de pós-graduação, o curso de especialização em direito civil e processual civil, são duas áreas conjugadas no mesmo curso e isso é muito interessante para a nossa cidade uma vez que atende a reivindicação de vários profissionais da área jurídica diante da crescente necessidade de atualização diante do novo Código de Processo Civil e esse curso também é bastante interessante porque ele vai trazer para a nossa região professores que ministram aulas no mesmo curso que a ESA de São Paulo está também oferecendo na capital. Então nós vamos ter o mesmo curso sendo também ministrado aqui em Santos pelo mesmo corpo docente. Nós temos a coordenação desse curso a cargo do doutor Fábio Monerar e também sobre minha supervisão, sobre a minha coordenação. E eu convidaria todos a se inscreverem nesse curso porque ele vai estar fazendo a necessária atualização das normas de direito civil conjugadas às novas normas do Código de Processo Civil que entrou em vigor no meado do ano passado. Então é um curso que tem certeza bastante atraente até porque também ele habilita o aluno de concluir o curso a ter uma habilitação para o curso, a docência superior, o curso poder ministrar aulas em curso de faculdade de direito, em curso preparatório para concurso. Então eu acho que para o nosso mercado aqui da cidade, mercado que eu digo nessa área jurídica, além de propiciar uma ferramenta muito boa para o exercício da advocacia, também abre uma porta de trabalho para o aluno que vier a ter a conclusão nesse curso de especialização em direito civil e processo civil. Ah, um curso que já foi um sucesso, está sendo um sucesso em São Paulo e agora também um presente para a advocacia santista, né? Ficou muito contente em poder proporcionar para a advocacia aqui de Santos esse curso que tem sido um sucesso em São Paulo. A ESA de Santos já proporcionou anteriormente dois cursos de especialização na área trabalhista e na área do direito de família. E agora na área de processo civil e direito civil em geral. Então eu espero que realmente o sucesso desse curso seja até maior do que os outros dois cursos de especialização anteriores já ministrados pela ESA. Vamos acreditar que o interesse e a procura vai ser bastante grande. Nós já estamos com vários inscritos e estamos agora fazendo uma divulgação para que todos conheçam essa oportunidade que a ESA está oferecendo para os profissionais aqui da região. Até porque é importante essa atualização do advogado, tanto do estagiário, essa constante formação. E por ser um assunto também extremamente atual, que merece essa atualização. Com certeza. O curso de processo civil, dentro desse aprofundamento que a especialização dá, habilita o profissional a conhecer as novas regras processuais, a se familiarizar mais com elas e também conjugar as normas de direito material, que são as normas contidas no Código Civil, também que não é tão antigo assim. Nós temos um Código Civil até relativamente novo, quem é da área sabe. O nosso Código Civil é a Lei 10.406, que entrou em vigor em janeiro de 2003. Portanto, nós estamos em 2017. É um código adolescente, que eu diria, chamaria. Enquanto o nosso BB, que é o Código de Processo Civil, está ainda bem no início da sua existência, mas que os dois precisam ser muito bem manejados para que o profissional tenha êxito, que ele tenha sucesso nas suas atividades jurisdicionais. Bom, além do curso, esse curso de pós-graduação que é presencial também, a ESA oferece alguns cursos pela internet, cursos de extensão, não é isso? Em diversas áreas do direito. Sim, sim. Nós temos diversos cursos que a ESA, como curso de extensão, está se proporcionando agora nesse primeiro semestre, que estão sendo, inclusive, divulgados pelo site específico da ESA Santos, que até gostaria, já aproveitando a sua oportunidade, de divulgar o site, é o www.santos.esaoabsp.edu.br. E, através desse site, estão sendo disponibilizados os cursos de direito penal, de cursos de direito tributário e aduaneiro, cursos práticos de direito de família, na parte de uniões de alimentos, temos também o curso de direito previdenciário, o curso de teoria e prática de direito homoafetivo, as oficinas práticas trabalhistas, execução e cumprimento de sentença, certificação digital e peticionamento, e a prática no direito tributário. Então, são diversos cursos de extensão que a ESA também está proporcionando ao lado desse curso de especialização. Esses cursos de extensão, é importante dizer, eles têm uma duração mais curta, não habilita para o ensino superior, mas vem também a ser uma boa ferramenta de atualização para o profissional. Aquele que não puder, evidentemente, não tiver tempo, não tiver interesse, num curso mais aprofundado, de maior extensão quanto ao tempo, poderá, talvez, se motivar com esses cursos aqui de extensão que a ESA também proporciona. E o que é muito importante, sabe, é que nesse site aqui da ESA Santos, nós temos também a oportunidade do ex-aluno da ESA ou de qualquer interessado fazer o seu cadastro. E com esse cadastro, independente de haver ou não matrícula para um desses cursos de extensão ou de especialização, a pessoa cadastrada, ela vai já automaticamente receber os informes a respeito dos próximos cursos que a ESA vier a oferecer. Nós já temos uma relação bastante extensa para os cursos do segundo semestre, os cursos de extensão que virão a ser administrados no segundo semestre, na área de direito imobiliário, na parte também de mediação, prática, forense e previdenciária, enfim, diversos outros cursos que nós já estamos programando, já estão, vamos dizer assim, o processo de finalização já está praticamente concluído para oferecimento deles no segundo semestre. Então, o aluno que já estiver cadastrado, o advogado, o estudante de direito, o profissional que já estiver cadastrado, ele já tem acesso a essas informações para o próximo semestre. Legal, isso é um serviço muito interessante, até porque às vezes o aluno acaba esquecendo, o advogado acaba esquecendo de estar vendo os cursos na ESA e assim vão estar recebendo por e-mail mesmo e conseguem estar por dentro de tudo, atentos aos prazos também. Bom, para finalizar então, doutora, mais uma vez, faça um convite aí para os advogados, os estagiários que estamos assistindo, para estar fazendo os cursos da ESA. Bom, eu gostaria então de, mais uma vez, finalizar dizendo que vocês serão muito bem recebidos aqui na ESA de Santos, será um prazer passar umas informações mais detalhadas, caso elas sejam necessárias, e que procurem se atualizar, porque a atualização, ela é essencial na nossa atividade. Eu sou advogada também, sou professora universitária, e eu sinto essa necessidade de nunca parar no tempo, né? Nós temos que correr atrás dessa constante atualização. E aproveitem a oportunidade, porque esse curso de especialização é algo raro, que vem sendo, vamos dizer, bastante estimulado e prestigiado pela UAB, Núcleo Santos, como também pela ESA de São Paulo. São três entidades voltadas para esse objetivo, tornar o curso de especialização em Direito Civil, Processo Civil, um sucesso. E você, fazendo parte desse sucesso, melhor ainda. Então, está plenamente convidado a comparecer aqui na ESA e se matricular para esse curso de pós-graduação em Direito Civil e Direito Processual Civil. Muito obrigada pela oportunidade.